Foi no campo da Pasteleira que o Boa Vista recebeu o Passos de Ferreira. Mas apesar da motivação das Panteras, foi a equipa da capital do móvel a mandar no jogo. Guedes tenta aqui um remate acrobático. Novamente o Passos no ataque a obrigar Trigueira a esticar-se para defender. Ponto a pé de canto e mais uma situação complicada para a defesa do Boa Vista. Bem-vindo ainda tentou empurrar a equipa para o ataque, mas não conseguiu melhor do que isto. O primeiro golo iria surgir na sequência deste ataque. Remate colocado de João Marques a fazer o 1-0 para o Passos. Na bancada havia ainda alguma esperança, mas a segunda parte não seria diferente. Aqui, Guedes permite a defesa de Trigueira. O Boa Vista ainda cheirou o golo neste lance. Mas já nos descontos, o Passos de Ferreira viria a aumentar a contagem neste cabeceamento do Filipe Gonçalves.